Errado nesse fim de semana, o primeiro homem considerado trans no Brasil. Ele era um ativista e faleceu vítima de câncer nos pulmões, veja. Corpo de João. Errado no cemitério São Francisco Xavier, no Caju. O funeral foi marcado por homenagens, meio a dor e a saudade. Vai fazer muita falta, acho que foi um guerreiro. Considerado o primeiro homem trans a ser operado no Brasil, João tinha 68 anos e lutava desde o ano passado contra um câncer no pulmão. Ele morreu na sexta-feira, no complexo hospitalar de Niterói, onde estava internado. Em 2011, Nery lançou o livro Viagem Solitária, no qual conta sua trajetória. Ele nasceu como uma mulher, mas se reconheceu como homem. Em 1977, João Nery fez a cirurgia para a retirada dos seios. Naquele tempo, o procedimento era proibido e os cirurgiões eram processados por fazê-lo. Ele também chegou a trocar os documentos de maneira ilegal. Em nota, a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual lamentou a morte de João Nery. Enquanto eu puder, eu estarei na luta pelas pessoas que precisam de ajuda e são humilhadas diariamente. É isso, moçada. Inclusive, várias homenagens aí, justamente para uma figura diante de tantos casos que a gente tem de mortes de travestis e transexuais aqui, assim como também morte de mulheres. O Brasil aí lidera esse triste ranking. Atenção!